Bom dia amigos da Alta Cidade TV, mais uma vez estamos tentando trazer alguma coisa relacionada ao direito. A matéria pautada, como os senhores já sabem, é a busca pelo direito, esse tão sonhado direito, vividos pelos brasileiros, notadamente nos dias atuais, onde o Brasil está num estado de calamidade, mas com uma chance grande, grandíssima de sairmos dessa calamidade. Trocando este ou trocando aquele, o importante é que seja trocado, porque numa simples troca já anima a população para novas metas, para novos trabalhos. Então eu acho que o Brasil vive hoje na busca de um direito e na busca permanente pelo que há de melhor para o seu cidadão. Vamos entrar hoje numa matéria que muita gente me pergunta sobre contratos. Contrato é um termo celebrado entre duas partes, onde existe o contratante e o contratado. pode ser entre pessoas físicas, pode ser entre pessoas jurídicas e físicas e pode ser entre município e pessoa física, isso é normal. O contrato entre pessoas jurídicas ou pessoas, vamos dizer no caso aqui, pessoas governamentais, pessoas do governo e pessoas físicas, que são professores, normalmente são contratos feitos por prefeituras, por secretarias com estagiários ou com professores mesmo, são contratos normais, é um contrato regido pela CLT. Embora tenha a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Saúde ou a Prefeitura celebrado um contrato com o cidadão, ele não é estatutário, ele é regido segundo as normas da CLT. Evidente que cada contrato tem os termos nele celebrados. Eu não posso adentrar se este é certo ou se aquele é errado, por quê? Porque depende do que está sendo celebrado. Evidentemente que o contrato pode ser nulo de pleno direito. Quando é que é nulo de pleno direito? Quando trata-se de contratos leoninos. O que é um contrato leonino? É quando o contratante normalmente traz todo o benefício para você e em contrário, a parte contrária que é o contratado, todo o prejuízo para aquele. Então esse contrato é nulo de pleno direito, porque o contrato tem que ser ponderado tanto nos benefícios quanto nas obrigações. Tem que ser ponderado para os dois lados. Evidentemente, se você se lembrou um contrato, esse contrato é regular, ou seja, ele é válido, então esse contrato pode ser discutido os direitos decorrentes dele. Se você não está sendo satisfeito por uma das partes, pode ser discutido na vara do trabalho. Ou mesmo se for leonino, você pode discutir até no Justiça Comum. Contrato leonino anula seu contrato leonino, busca-se as responsabilidades e em cima dessas responsabilidades, evidentemente que aquele que foi o ofensor dessas responsabilidades vai responder por valores. Então eu digo o seguinte, se você tem um contrato, em primeiro lugar, procura um advogado para verificar os termos desse contrato. Se o advogado entender que realmente trata-se de um contrato legal, um contrato justo, então ele vai mostrar para você quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações decorrentes desse contrato. Evidente que, em se tratando de valores que você tem para receber, ele vai te orientar a você tentar um acordo junto ao contratante, ou caso contrário, a você se valer da via judicial para a busca dos seus direitos. Evidentemente que, dentre os direitos, você tem as obrigações. Se você as cumpriu e o contratante não as cumpriu, você vai ter sucesso na ação que você mover. Agora, precisa ser avaliado, ser analisado contrato a contrato. Agora, é válido? Evidentemente que é válido. Todos nós sabemos que a Secretaria da Educação aqui de Porá, através da Prefeitura, contrata-se professores para nível, normalmente para creches. Agora, quais são os termos desse contrato? Honestamente, eu não sei quais são os termos desse contrato. Creio eu que, como a Prefeitura tem um departamento jurídico, eles devem se ater às normas desse contrato. Mas, evidentemente, que sempre podem existir fatos dentro do contrato que não sejam legais para o contratado. Então, procura um outro advogado, vai atrás, discuta o seu direito, aí sim você vai saber se você tem mais algum valor para receber, além daquilo que foi expresso no contrato, ou se você não tem, quais as horas, a carga horária, em que dias da semana que você tem que trabalhar, tudo isso daí tem que estar definido no contrato. As horas extras tem que estar definido em contrato. Vamos fazer de conta. O que é um contrato? Contrato é a celebração de um acordo entre as partes. O contrato de aluguel. Você pode tomar a casa antes de vencer o contrato? Pode, pode tomar a casa antes de vencer o contrato, só que tem pena de multa. O contratante pode dispensar o serviço de um contratado antes de vencer o contrato? Pode, só que tem a multa que tem que estar prevista no contrato. Agora, se ele tomou essa atitude e o contrato era omisso, então busque a via judicial, que a via judicial vai te dar o direito da legalidade de você fazer respeitar os termos reais de um contrato. O contrato tem obrigações, tem deveres, tem direitos. Então, precisa verificar caso a caso. Agora, tudo é possível. E como tudo é possível, tudo também pode ser possível discutido em vias judiciais. Outra coisa que de vez em quando me questionam é sobre a limpeza pública. A limpeza quer no que diz respeito às árvores cortadas e lançadas ao meio fio, quer no que diz respeito aos bens retirados da casa e jogados ao meio fio da rua. Ou então os próprios dejetos da casa, sacos de lixo, enfim, tudo que é lixo, lamentavelmente, e por lá, o local desse lixo atualmente é a rua. Ontem, por sinal, eu estava saindo do banco, um amigo meu estava chupando sorvete e, acho que instintamente, porque aqui nós não temos lixeiras públicas, nós não temos uma única lixeira pública, como eu vejo em várias cidades que toda esquina tem uma lixeira. A prefeitura, se fosse um pouco mais, trabalhando um pouco mais o direito do cidadão, ele facultava ao comércio, ele traçava uma diretriz de um tipo de lixeira e facultava ao comércio fazer propaganda dele em cada esquina, colocando uma lixeira. Eu disse para o cidadão, eu falei, sua sorte que eu não sou prefeito, porque se eu fosse, estava multada, por causa de você, acaba de jogar um lixo na rua. Ele deu por si, ele falou, doutor, pelo amor de Deus, eu não faço isso daí. Erguei o lixo do chão e procurou uma lixeira. Aí eu ajudei a procurar. Nós não achamos lixeira nas cidades. É lamentável isso daí, meu Deus do céu. É lamentável, primeiro, que o povo não é educado quanto ao local exato do lixo. E segundo, a prefeitura não dá condição nenhuma para o cidadão jogar esse lixo no lixo, de fato. Por quê? Porque nós não temos lixeiras públicas suficientes em cada esquina, porque o cidadão pode estar numa esquina, ou na meia do quarteirão, ele sabe que na próxima esquina vai ter uma lixeira, ele vai jogar o lixo dentro da lixeira. Nós teríamos uma cidade mais limpa, bueiros menos entupidos, riscos de dengue menores do que nós temos hoje. Por quê? Porque o lixo estava no lugar certo. É tão simples. A prefeitura, o município, fazer conscientizar a população nesse sentido. Muito simples. Eu sou da opinião, já sugeri isso daí para outros prefeitos. Coloca, contrata, já que vocês contratam tantos funcionários, contrata um funcionário ou uma funcionária para ir todos os dias de sala em sala, dando aula de moral e cívica a essa matéria que, lamentavelmente, não sei quem foi, ignorante que tirou das matérias curriculares. Moral e cívica. Ensinar o cidadão a ser cidadão. Ensinar o cidadão o que é uma cidadania. Porque se você ensina enquanto é criança, enquanto adulto, ele vai lembrar que realmente ele é um cidadão e vai ajudar a cuidar da cidade. Quando não, ele vai ajudar a manter a cidade, porque ele vai falar pai, está errado, não faça isso. Mãe, não faça isso. Então, eu acho que é tão simples, tão barato, agora falta a vontade. Vontade de cidadania, vontade de viver numa cidade limpa. É isso que falta. Vamos mudar um pouco isso daí. Eu conclamo a todos que, de uma forma ou de outra, ministram a cidade de Iporá, vamos pensar, assentar, vamos colocar lixeiras em todas as ruas, para que Iporá possa, de fato, desfrutar de uma vida útil, de uma vida saudável. Isso que é muito importante. Um exemplo típico também, que me assusta, me assusta como cidadão, porque eu venho de outro local, venho de São Paulo, que é um pouco um estado que foi colonizado antes do nosso querido estado de Goiás, realmente lá tem um pouco mais de consciência, de comunidade. As ruas, na minha cidade, por exemplo, de Coixas, que é uma pequena cidade do interior, o prefeito, com o trabalho de todos os vereadores, simplesmente fez o seguinte, arrancou todas as calçadas centrais e colocou todas num patamar só. Por que isso daí? Porque o cadeirante, o idoso, a criança tem direito de andar protegido em cima das calçadas. A calçada não foi feita para o dono do lote que adentra, que sai a calçada, ou seja, você tem uma casa, a calçada não é sua, a calçada é do cidadão, do cidadão em geral. Então, o que a gente tem visto aqui, lamentavelmente, é que além das calçadas serem totalmente irregulares, que isso tem que ser corrigido hoje, ou amanhã, ou depois, um dia tem que ser corrigido, para que isso aqui seja uma cidade de verdade, é que os donos, principalmente donos de lojas, donos de comércio, não façam uso da calçada como extensão da sua propriedade. Quem deve ver isso não é só a prefeitura, não, o Ministério Público deve ver isso. Porque trata-se de direito do cidadão, e direito do cidadão é matéria que envolve o Ministério Público. Só que, lamentavelmente, o Ministério Público é calado. Ele só se move se alguém for reclamar isso daí, é da justiça, do judiciário em geral, e não do Ministério Público. O Ministério Público deveria ser igual um cidadão. Está errado, vai atrás e corrija. Entra competições ao magistrado para que ele dê condições para que a pessoa pare de usar aquilo que não é dele. Agora, não decisões como foi feita com a estrada de Diorama a Montes Claros, onde o nosso magistrado condenou o Estado, depois de 180 dias, em mil reais por dia. Isso daí não vai sair nunca, essa estrada, porque mil reais por dia não ajuda ninguém, não instiga ninguém a cumprir uma decisão judicial. Devia ser um milhão de reais por mês, se não fizéssemos, vai ver que essa estrada sairia logo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a calçada é do cidadão e não do dono do lote. Ministério Público e Executivos, olhem isso para nós, por favor. Vamos falar outra coisa aqui em Porá também, que me assusta também aqui em Porá. Eu adoro em Porá, pessoal, deixa eu deixar bem claro. Eu sempre disse, continuo dizendo, afirmando, que eu sou paulista de nascença e poráense... Não, é goiano por opção e poráense de coração, e sou e poráense de coração. Por quê? Porque toda a minha família eu trouxe para cá, porque aqui eu aplico o dinheiro que eu ganho aqui, ou que vem de fora, eu aplico aqui. Se eu não fosse um e poráense, eu não estaria investindo dinheiro em Porá. É porque eu acredito que daqui a alguns anos, em Porá volta a sair dessa dormência que está. Por que dormência? Vamos falar no trânsito de Porá. Eu, quando aprendi o código de trânsito, me diziam, me diziam que as avenidas eram preferenciais às ruas perpendiculares. Aqui nós não vemos isso. Aqui parece que quem chega antes tem direito. Falta instrução, falta uma melhor orientação para a população, aonde realmente, quem realmente tem direito de preferência no trânsito. Outra coisa, você vem de Goiânia para cá, qualquer cidadezinha tem o seu semáforo interno, semáforo não, desculpa, o radar interno que mostra a velocidade interna da cidade, 40 por hora. Nós temos um único semáforo aqui, desculpa, novamente, nós temos um único radar aqui que diz a velocidade dentro da cidade? Nós não temos. Por que será? Nós não estamos no Brasil, nós não estamos no estado de Goiás? Ou em Porá foi abandonado até do estado de Goiás? Então o que falta é vontade política, é vontade de realmente fazer isso aqui uma cidade para que o cidadão sinta orgulho de viver em Porá. Vamos atrás disso. Aquela avenida que interliga Goiânia à Barra do Garças, é um perigo aquilo lá, constantemente você vê acidentes, por quê? Porque não tem velocidade controlada naquilo, não tem uma placa indicando pelo menos qual a velocidade mínima, máxima. Tudo isso depende de boa vontade do executivo, do legislativo e principalmente do Ministério Público. Caros amigos, vamos entrar em mais uma matéria que aqui em Porá, lamentavelmente, desde que eu me considero como morador e como imporaense, de fato, que já me deram esse honroso título de imporaense, é a saúde. Vamos falar sobre a saúde. Normalmente a gente ouve reclamação, porque a gente atende público aqui, sobre o hospital municipal, sobre falta de medicamentos, sobre falta de médico, nós não temos um ortopedista no hospital municipal, você quebra uma mão, você tem que ser mandado para Goiânia. O UPA, meu Deus do céu, esse UPA está me lembrando o tempo de garoto, UPA, UPA, Cavalinho, porque o UPA mesmo, que é a unidade de pronto-socorro, não está funcionando e acho que nunca vai funcionar. Eu fico triste com isso daí. Será que é tão difícil, tão difícil dar um pouco de bem-estar para a população, um pouco de confiança na saúde para a população? Acho que é falta e boa vontade de ir atrás da onde realmente pegar essas verbas. Eu digo que existe verba no governo porque desviaram tantos milhões e ainda o Brasil vive do mesmo jeito, com tanto desvio que teve. Eu sempre disse, fora desse assunto, mas eu sempre disse na condição de desportistas, falta criar e imporar um departamento, uma secretaria de esportes, porque o dinheiro existe lá em cima na federal. Se existe esse dinheiro para vir do esporte, muito mais para a saúde. Agora você tem que saber ir atrás, tem que buscar, tem que pedir, tem que voltar a pedir, tem que insistir, tem que arrumar um padrinho, mas vai atrás desse padrinho. Vamos melhorar a situação da saúde e imporar. Fora tudo isso daí, o IML, meu Deus do céu, é uma lástima. Eu soube há poucos dias que poderia sofrer uma intervenção e ser fechado. Eu acho que está tanta coisa errada. Agora, será que tantas coisas erradas é deficiência nas cidades? Ou é deficiência daqueles que comandam a cidade? Se fosse uma única coisa errada, eu ia dizer que é deficiência daquele setor. Mas nós vemos tudo, tudo imporar está errado. O lixo está errado, a saúde está errada, as calçadas estão erradas, o trânsito está errado. Então, o que está faltando? Morrer mais gente para ficar menos gente para a prefeitura poder manter essas poucas pessoas que sobreviverem? Acho que é o que falta é vontade. Saio, tirem a desculpa, tirem a poupança da cadeira e vão atrás de poupança, mas poupanças de dinheiro. É isso que é importante. Ser prefeito, ser administrador, não é sentar atrás de uma cadeira e ficar lá o dia inteiro com o braço cruzado, não. É sair daqui para Goiânia e para Brasília e para onde for, mas para trazer dinheiro para nós, porque nós não temos fontes de recursos, nós não temos indústrias, porque os antepassados achavam que se viesse indústria para cá, vinha bandidagem. Isso daí é do tempo das carroças, aí sim. Por quê? Porque demorava para vir São Luís para cá no tempo das carroças, demorava uma semana. Então, o bandido não vinha de lá aqui. Mas hoje não, ontem, pelo que fiquei sabendo, lá de Rio Veres escaparam vários bandidos, e ontem à noite já estavam aqui em Porá. Então, não é indústria que traz bandidagem, não. O que traz bandidagem é a falta de dinheiro, é a falta de recursos. Então, vamos atrás de recursos, vamos ver o que nós podemos fazer por em Porá. Eu conclamo a todos, não só aos administradores, mas ao povo em geral. Vamos tentar mudar em Porá. Mais uma vez, me desculpem pelo excesso. É que me enerva ver a inércia do nosso povo. Ver a inércia dos nossos governantes. Ver a inércia de um judiciário, a inércia de um ministério público. Isso me enoja. Me enoja como cidadão, me enoja como advogado, me enoja como pai de família. Eu acho que o que nós precisamos é atitudes. Atitudes, atitudes não contra Pedro ou contra Paulo, mas a favor da população num todo. Então, me desculpem a forma de eu manifestar. É que eu acho que vai chegando uma hora, você vai sentindo que tudo que você fala, que você pede, não adianta. Então, chega uma hora que você explode. E eu estou nesse momento de explosão. Me desculpem. E fiquem com Deus. E até uma próxima semana, se assim eles nos permitir. Um abraço a todos.